Seis cúmplices da fuga de El Chapo, incluindo seu cunhado, foram detidos. O cunhado de Joaquim Guzmán, cuja participação na fuga, consistiu em organizar e supervisionar a construção do túnel. Ele também foi responsável de organizar a saída e o translado do fugitivo até um dos locais onde ele se escondeu. Tropas da Marinha lançaram nas últimas semanas uma grande operação de busca ao traficante nas montanhas no noroeste do país. Apesar de ter sido atingido por tiros durante uma tentativa de captura, El Chapo conseguiu escapar mais uma vez. O narcotraficante fugiu no dia 11 de julho da prisão de segurança máxima de El Altiplano através de um túnel de um quilômetro e meio de extensão. Ele havia sido capturado em fevereiro de 2014 após uma perseguição que durou 13 anos.